Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo no canal, agora com um cenário novo, tô muito feliz. Eu vou fazer pra vocês uma série falando sobre crimes. Quem me conhece sabe que eu amo esse universo de crimes, serial killer. Então eu vou fazer uma série com quatro vídeos falando sobre crimes de hollywoodianos. E hoje eu vou começar falando sobre o assassinato da atriz hollywoodiana Sharon Tate. Fica com a gente, crimes de hollywood. Solta a vinheta, Didio! Sharon Marie Tate Polanski Ela nasceu no dia 24 de janeiro de 1943, em Dallas, nos Estados Unidos. A infância da Sharon foi bem tranquila. Ela era a filha mais nova, entre três irmãs. O pai dela era um oficial do exército americano e a mãe dela era dona de casa. E por conta do emprego do pai dela, eles mudavam muito, mudavam muito de lugares. Então teve uma época até que ela morou na Itália. A Sharon sempre chamou atenção porque ela sempre foi muito bonita, desde pequenininha. Tanto é que com seis anos de idade, ela ganhou um concurso de beleza. Então, assim, sempre chamou atenção realmente a beleza dela. Quando ela voltou da Itália, que eu acho que ela foi pra Itália com 16 anos e voltou, já tinha uns 19, ela foi direto pra Los Angeles, Hollywood, porque ela queria muito ser atriz. E chegando em Hollywood, ela chegou a fazer vários trabalhos de muito como modelo, chegou a fazer comerciais de TV, figuração e começou a fazer pontas em alguns filmes. Em 1966, ela conseguiu um papel principal no filme O Olho do Diabo. Nesse filme, ela conheceu o Roman Polanski, que era um diretor maravilhoso, super conhecido da época. E eles conversaram e ele chamou ela pra fazer um filme dele chamado A Dança dos Vampiros, que depois foi um mega sucesso. E aí, ela fez o filme, só que começou a namorar com ele, se apaixonaram e ela foi morar com ele em Londres. Com o sucesso da Dança dos Vampiros, ela retornou a Los Angeles e casou. Depois voltou de novo pra Londres e casou com o Polanski em 1968. O casamento deles no início foi bem conturbado, porque o Polanski, né, era um mulherengo, vamos dizer assim, né. Ela vivia aquela vida cheia de desregrada, sem regras. E no início incomodou um pouquinho ela, mas depois ela também entrou na dança e se acostumou ao tipo de vida dele, né. Ela até falava pras amigas uma frase que é, abre aspas, ele mente pra mim e eu finge que acredito, fecha aspas. E, assim, o casal, né, quando ela casou foi super, assim, noticiado, porque ela casou com um vestido curtinho, né. E aí, mas sempre muito bonita. O casal, então, alugou a casa da atriz Perry Duke, em Beverly Hills, em 1968, pra morar, né. E a casa era regada a festas, era cheia de gente estranha, porque eles não faziam nenhum tipo de vigilância pra quem entrava, quem saía. E a Sharon mesmo falava que o tema da vida dela, o lema da vida dela, era Viva e Deixe Viver. A Sharon engravidou no fim de 1968, né. Em 15 de fevereiro, eles se mudaram para uma mansão na rua Cielo Drive. E aí, ó, memoriza esse nome, porque é aí que começa uma das histórias mais tristes que eu já vi. E continuou aquela mesma estilo de vida deles, muita festa, muita droga, um monte de gente estranha, entrando e saindo. E o Polanski, ele teve que voltar a Londres, porque foi fazer um filme. E logo em seguida, ela foi também pra Londres, porque ela também foi fazer um outro filme, que não era dele, né. E aí, os dois trabalham em Londres, ela terminou o trabalho primeiro e ela retornou pra Los Angeles. Quando ela retornou, ela já estava grávida de oito meses e alguma coisa. Faltava mais ou menos 15 dias pro parto dela. E o Polanski pediu pra o casal Folger, que são os amigos deles, né, pra que eles ficassem morando na casa. Na realidade, esse casal já estava morando na casa porque ele tinha pedido, né, pra casa não ficar vazia enquanto eles estavam em Londres. Mas ele pediu que com a volta da Sharon, eles continuassem na casa morando. Porque ele ficou assim, ela já estava pra ter filho, ela ficar sozinha, então o casal ficou, tá. Esse casal é a Abigail Folger, que era, ela era uma herdeira, né, de uma indústria de café riquíssima. Ela, uma socialite, é, bem, bem assim, é, é, ali, né, naquele metia de Hollywood. E ela namorava o Wojtek Frykowski, acho que o nome dele é esse. Acho que fala assim, não sei também, né, gente, também não posso saber de tudo, né, mas acho que é isso aí. Vou falar, vou chamar ele só de Wojtek. É, os dois namoravam, né, e os dois ficaram na casa com a Sharon quando ela voltou pra Los Angeles. Ah, no dia 8 de agosto de 69, um dia normal, a Sharon almoçou com duas amigas, na casa dela mesmo. Depois ela recebeu um telefone do Polanski, é, as irmãs dela ligaram pra ela, perguntando se não queria que as irmãs dormissem com ela, ela disse que não, explicou que não precisava, porque na realidade, é, Abigail e o Wojtek estavam lá, então estava tranquilo. Naquela noite, é, o trio foi jantar no restaurante Alcoiote, um restaurante mexicano em Los Angeles, junto com o Jay Sebring. O Jay Sebring era um cabeleireiro das celebridades de Hollywood, ele já tinha namorado a Sharon, tinha até pedido ela em casamento antes dela conhecer o Polanski, é, mas ela não quis, mas eles continuaram muito amigos, eles eram muito amigos mesmo. Então, é, o quarteto foi o Alcoiote jantar, né, e voltaram pra casa por volta das dez e meia da noite, os quatro voltaram pra casa da rua Cielo Drive. Na casa, é, na casa principal, então, estavam o Sharon, é, o, o, o Jay, Abigail e o Wojtek. E, na casa do caseiro, tava o caseiro, que é o William Garrison, e o seu amigo de 18 anos, Steve Parrott. É, é, quando eles chegaram, é, na casa, né, cada um foi pro, pra um, um cômodo, o Wojtek, na realidade, ele adormeceu no sofá da sala, a Abigail foi pro quarto dela, e a Sharon e o amigo ficaram no quarto dela conversando. Aí, vamos só dar uma paradinha aí, na história, que eu vou abrir uma outra historinha, pra você entender direitinho o que que aconteceu. E, pra eu abrir essa historinha, eu tenho que falar de Charles Manson. Quem era Charles Manson? Charles Manson, ele era um, um vagabundo, né, é, encrenqueiro, arrumava confusão com tudo, já tinha sido preso, na realidade. Quando ele foi solto, é, em 67, ele até pediu pra que ele não fosse solto, porque ele sabia que ia dar ruim e ia dar BO, ele na rua. Mas, enfim, já tinha cumprido a pena dele, foi solto. Ele, quando foi solto, ele, ele criou uma seita, né, o que que ele fazia? Ele ficava angariando os jovens, os jovens problemáticos, né, com família problemática, viciado, sem teto, ele pegava essa galera, né, e aí, você sabe, né, o cara que é líder de seita, ele tem toda uma lábia, né, pra juntar uma galera e fazer, essa galera acreditar que ele realmente tem algum dom, porque ele fazia isso. E o Charles Manson, ele era um cara super inteligente, tá? Quando ele era novo, é, os testes de QI que fizeram nele, era sempre acima da média. Ele era compositor também de música, mas eu vou, eu não vou dar muita, me falar muito sobre o Charles, porque eu vou fazer depois um vídeo só falando sobre o Charles Manson e a família Manson, que é, é, essa seita que ele criou. Então, assim, é, na realidade, é, o que que aconteceu naquela época ali em 69? O Charles Manson, ele cismou, ele, ele, ele ouviu um álbum dos Beatles, chamado, é, White Album, e ele cismou que uma música que tinha lá, chamada Helter Skelter, é, mandava uma mensagem, tinha uma mensagem oculta pra ele, olha que loucura, olha que loucura, é, tinha uma mensagem pra ele, por quê? O Manson, ele era super racista, né, e ele acreditava que a supremacia branca, né, os negros não podiam, é, sobressair, é, sobre os brancos. Então, o que que ele, 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 na cabeça dele, ele achava que ele tinha que fazer? É, tinha que ter uma guerra entre os negros e brancos, pra que os brancos, é, derrotassem os negros, né, na época tinha até o, aquela, aquele movimento do Pantera Negra, né, que, era um movimento só de negros, né, que iam contra os policiais que faziam aquelas prisões ilegais, é, nos, é, nos negros, né, na rua, né, às vezes a pessoa passeando, saindo do cinema só porque era negro, os policiais prendiam, é, batiam, como até hoje, né, ainda tem muito, né, mas naquela época o grupo, o Pantera Negra era bem, bem forte. Então, o que que ele fez? Ele, ele, na cabeça dele, ele falou que ele tinha que adiantar essa guerra, e pra adiantar essa guerra, o que que ele queria fazer? Ele queria matar alguns, alguns brancos da alta sociedade e colocar a culpa nos negros, pra que começasse essa guerrinha aí, é, urbana, né, ali em Los Angeles. Então, o que que ele fez? Ele chamou quatro pessoas da seita dele, que era o Charles Tex Watson, a Susa Atkins, é, a Patricia Corinne Crivell, acho que o nome dela é assim, é, Crane Crivell, que é uma coisa assim, mas eu chamo só de Patricia, e a Linda Kassabian, né, três mulheres e um homem. O que que ele falou? Ele já conhecia, na realidade, essa casa da Cielo Drive, porque a Cielo Drive é em Bel Air, né, em Bel Air, então assim, Beverly Hills é, é um lugar super, só de gente importante, gente rica, mas ele já conhecia, depois quando eu fizer o vídeo falando sobre o Manson, eu vou voltar nesse assunto aí, vocês vão entender melhor. ó, e aí ele pediu pra esses quatro, o Tex, a Susan, a Patricia e a Linda, pra irem até a casa da Cielo Drive e matar todo mundo. Matar todo mundo, assim, não importava quem era, se tinha criança, se não tinha, tinha que matar todo mundo. É, e aí foi isso que aconteceu. É, os quatro, que tinham entre 20 e 23 anos, é, pegaram o carro e se dirigiram à rua Cielo Drive nas primeiras horas, é, da madrugada, do dia 9. Então, por volta de meia-noite e 20, por aí, o grupo, é, é, a casa da Cielo e do Colões, que era numa, tinha uma lameda e a casa era a última, e nessa lameda tinha algumas casas também, mas a casa ficava bem no topo, né, o que que eles fizeram? Pra não chamar atenção, eles deixaram o carro na rua de baixo, subiram a pé, e aí tem um portão, era um portão grandão, né, de entrada de carro, eles, é, pularam, mas era muito alto, eles pularam os arbustos em volta, só que quando eles entraram, né, na, na pista dos automóveis, da entrada ali da, do portão, vinha descendo um carro, então ele fez o que? Ele mandou as meninas se esconderem no arbusto, e quem vinha no carro era o Stephen Parent, que era o amigo do caseiro, né, ele tinha 18 anos, ele tava saindo da casa, e aí o Charles Tex, ele rendeu o menino, o menino pediu pra que não matasse ele, ele deu uma facada na mão do menino, que cortou até os tendões do menino, e deu um tiro, é, deu quatro tiros na realidade, deu dois tiros no peito e dois tiros na barriga, e executou o menino na hora. É, depois disso, os quatro subiram em direção à casa, é, o Charles Tex pediu pra Linda ficar na porta da casa, vigiando pra ver se, né, vinha alguém por conta do barulho dos tiros, e ele, é, e as outras duas, é, moças entraram na, na realidade ele entrou na casa por uma janela, né, e depois ele conseguiu abrir uma porta dos fundos pra que elas entrassem. É, o, o Wojtek que tava na, no sofá da sala, ele acordou com um chute do Charles Tex no rosto dele, né, e ele aí foi rendido. As meninas foram pro quarto da Sharon e trouxeram ela e o amigo Jay amarrados pela, pelo pescoço, amarrou os dois pelo pescoço e trouxe eles pra sala. Lembrando que a Sharon tava grávida de oito meses e pouco, que faltavam uns quinze diazinhos pra ela dar a luz. É, o, o, o Charles, então, foi atrás da bigaril, que tava no outro quarto, né, ela tava lendo o livro, ela, ela, ele diz que quando ela viu, quando ela ouviu, ela deu até tchau, falou oi, ela achou que fosse algum convidado da casa, né, como a casa tinha muita rotatividade de gente, ela achou que fosse um convidado, mas logo percebeu porque ele, né, com muita violência pegou, é, tentou, começou a tratá-la mal, com violência, e ela conseguiu correr. Ela saiu do quarto, foi em direção à piscina, só que ele, é, matou ela na, na, bem no chão, assim, no gramado, bem perto da, da piscina, com vinte e oito facadas. Na sala, o Wojtek tentou fugir também, mas entrou numa luta, é, com uma das meninas, e, é, o Charles Tex conseguiu, é, esfaquear ele na perna, e depois ele também ainda tentou fugir um pouco, mas aí ele deu três tiros nele, e deu cinquenta e uma facadas. Ele chegou até a dar uma coronhada tão forte, que a alça do revólver até quebrou, né, onde aperta o gatilho, do tamanho e a força que ele deu a coronhada, mas, levou cinquenta e uma facadas. É, o Jay Sebring e a Sharon Dates, que estavam na sala, né, o Jay implorou pra que ele não fizesse nada com a, pra que eles não fizessem nada com a Sharon, porque a Sharon estava grávida, e o Charles Tex deu um tiro no rosto dele, e, deu, sete facadas nele, bem ali ao lado da Sharon, né, eu fui imaginando como que, coitada, né, vendo isso tudo, e ela não podia nem correr, nem fazer nada, porque estava com uma barriga enorme, né, é, a Sharon implorou pela vida dela, ela pediu até que, ela se ofereceu pra que ela ficasse refém deles, por mais duas semanas, só pra ela dar luz ao filho dela, e depois, é, eles pudessem matar ela, mas, ela não foi, é, atendida, e ela tomou dezesseis facadas, a maioria das facadas, é, na barriga. É, o funeral da Sharon foi dia treze de agosto de mil novecentos e sete nove, no cemitério chamado Holy Cross Cemetery, em Culver City, na Califórnia. É, ela foi enterrada junto com o bebê dela nos braços, o bebê se chamou Paul Richard Polanski, e tem até vídeos, né, do funeral dela, o Roman Polanski, coitado, carregado, assim, é, uma coisa horrível, assim, né, e, na época, foi uma coisa que chamou muita atenção e chama até hoje, né, tanto é que até hoje é, é, é super lembrado, é, esse, 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 esse assassinato aí, é, coletivo, né, é, uma, uma coisa que a gente, que no início, né, antes deles descobrirem quem foi a polícia, é, todo mundo perguntou sobre o caseiro, porque o que aconteceu com o caseiro, né, todo mundo tava achando que era o caseiro, porque, na realidade, os corpos foram encontrados pela empregada da, 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 da Sharon Tate, na manhã seguinte, e o caseiro falou que quando ele escutou os primeiros tiros, ele se escondeu, bem estranho, né, o cara se escondeu, porque isso aí aconteceu por volta de meia-noite, entre meia-noite e uma hora da manhã, o cara se escondeu até amanhã do dia seguinte, né, será que em nenhum momento ele pensou em sair, procurar ajuda, pelo menos, não que ele fosse lá na casa, mas ele podia, pelo menos, ter saído, né, e procurado ajuda, tem mil casas ali, poderia ter pulado em alguma casa, né, pedido pra alguém ligar, ele, tudo bem que na casa ele não conseguiria ligar, porque o Charles Tex, quando chegou, ele subiu no posto e cortou o telefone, mas, pô, eu achei estranho também, eu acho que se não tivessem descoberto que foi a família Manson, no caso, ele ia entrar bonito na dança, né, porque você fica escondido o quê? sete horas e não tenta, né, sei lá, até sair dali pra ver o que tá acontecendo, é, muito estranho, mas, é, até hoje, esse, esses assassinatos são lembrados, é, realmente, assim, é, a cena ali, né, do crime, né, do crime foi uma coisa horrível, é, eles escreveram até na porta da casa da Cheryl, é, com o sangue dela, eles escreveram a palavra pig, né, que é porco em português, né, porque era assim que o pessoal do Pantera Negra chamavam os policiais brancos, né, é, o Charles Manson até chegou a pedir pra que os integrantes da família Manson pegasse os cartões de crédito, é, dos integrantes da casa, né, do pessoal da casa e colocasse, jogasse em alguns bairros, né, é, em que morasse a maioria negros, né, pra que desse a entender que foram os negros que assassinaram, é, é, o pessoal da, na casa, né, da Seattle Drive, é, o que que aconteceu com a casa, vou até botar umas fotinhos aí, né, a casa foi, depois disso, ela foi derrubada, né, porque não tinha como, é, ficou muito famosa, ficou, né, foi muito divulgada a casa, então a casa foi derrubada e foi feita outra casa, também vou botar a fotinho aí, foi feita uma outra casa no local, é, bem maior, né, de diferente, é, é, estrutura da original da, da Rua Seattle Drive, é, mas assim, realmente é uma, é uma coisa bem chocante, né, foi um crime bem chocante. Bom, mas, é, graças a Deus, né, foi descoberto aí, é, foram descobertos os autores, é, desse crime horrível, é, e todos foram, é, condenados à morte, inclusive o Charles Manson, que ele não executou o crime, mas ele foi o mandante, só quem não foi condenado por nada e ganhou imunidade, foi a Linda Kassab, aquela que ficou na porta, é, vigiando, porque o Ministério Público fez um acordo com ela para que ela fosse a testemunha de acusação, porque ela foi uma testemunha ocular, então ela ganhou imunidade e testemunhou, é, contra todos os seus parceiros, né, é, só que em 1972, a, a pena de morte na Califórnia foi dada como inconstitucional, e aí a pena deles foi revertida para prisão perpétua, tá, é, todos são vivos ainda, menos o Charles Manson, que morreu em 2017 na cadeia, é, por morte natural, né, velhice, né, é, fogo, né, o cara era um demônio em pessoa e morreu de velhice, mas, mas é isso, gente, eu queria só dar uma dica para vocês, tem um filme maravilhoso do Quentin Tarantino, chamado Era Uma Vez em Hollywood, que é com o Brad Pitt, com o Leonardo DiCaprio e com a Margot Robbie, a Margot Robbie faz até o papel da Sharon Tate, ela é muito linda também, né, a Margot, e ela é super parecida, ela ficou super parecida com a Sharon Tate no, no filme, e esse filme é muito legal porque conta, é, uma parte do filme conta, é, esses eventos que aconteceram na rua Seattle Drive, mas pela, por outra ótica, né, pela ótica do, do Quentin Tarantino, que é maravilhoso, né, dispensa comentários, eu não vou falar porque senão vou dar spoiler, mas vai lá ver porque é super legal, é, eu coloquei algumas fotos aí, é, eu não coloquei, é, fotos da perícia porque realmente são, tem no Google, quem quiser ver tem no Google, mas são, são assim, imagens realmente fortes e pesadas, é, sobre a cena do crime, mas, quem quiser ver, dá um Google porque tem lá no Google, e também tem vários documentários falando sobre esse caso, aqui mesmo no YouTube, é, bem fácil de achar, tá, gente, muito obrigada por ficarem comigo, por assistirem no meu canal, é, dá uma moralzinha lá no Instagram, o abril.costaadvogados e no meu também, Gisele Abreu ADV, é, daqui a pouco a gente já solta aí o segundo vídeo dessa série Crimes de Hollywood, tá, beijo pra vocês, fiquem com Deus, beijos de light.